A Londres, ela sempre foi tão linda, né? Agora, tá na mão dos criminosos mais terríveis já vistos. Deu merda, deu merda pra todo lado. Pra nossa sorte, os nossos hackers do subsolo, a DedSec, tá aqui pra construir uma resistência. Mas por onde a gente começa? Olha a sua volta. Hipster, punks, fãs de futebol, trabalhadores da construção civil, paramédicos, turistas, vovôs. O que eles têm em comum? Qualquer um deles pode se tornar o seu próximo herói jogável e te ajudar a salvar a cidade. Saca só, vamos fazer um recrutamento, beleza? Ó, esse aqui parece bem promissor, você não acha? Olha aí, Dan, ele é um motorista de fuga, ele tem um carro totalmente personalizado pra, né, fazer as fugas bem rápido quando precisar. E, ó, ele tem habilidade de antiperseguição que o deixa imune àqueles drones, né, caras? Ele também pode hackear veículos pra limpar o caminho numa possível perseguição que for, né, complicada. Bora ver esse cara em ação. Massa, né? Ou que tal... Elanor? Um hacker sempre pode ser útil, né? Graças à sua habilidade de hacker viral, os seus hacks se espalham afetando tudo numa determinada área. Ela também pode eletrificar os inimigos com seu hack de choque e roubar chaves de acesso sem precisar entrar em um local específico. Épico! Hum, sei lá, que tal uma abordagem mais artística? Tereza, ela é uma artista de rua. A sua arma de paintball te oferece aí uma forma não letal de eliminar os inimigos. E ela também tem uma bomba de tinta que pode desorientar todos esses malacas. Nada mal, né? E aí, como você vai convencer as pessoas de Londres a se juntar, né, à sua equipe? Fale com eles, ajude-os no que for preciso pra provar que a sua causa é digna. Depois que você ajudá-los, eles vão se juntar a você e vão aí, né, quem sabe, se tornar as estrelas da sua história. Enquanto você explora Londres, fique de olhos bem abertos e não deixe escapar nada, cara. Porque alguns dos recrutas mais lendários, eles não são pessoas que você vê dando sopa na rua, né? Como, por exemplo, a Shelby, uma apicultora robótica. Pois é, cara, eu não tô louco. Essa mulher, ela pode causar o estrago com as suas abelhinhas elétricas. Ela também, né, tem uma arma única no jogo, sem contar que o seu traje é imune a choques. Barra pesada, né não? Enfim, cara, você pode recrutar a porra da cidade inteira se você quiser. Até o Enri aqui, que não é lá muito flexível, né, pode estar na jogada. Mas cuidado, porque não serão todas as missões que o nosso vovô vai poder executar com maestria, né? E o Mark, então, que é a cara do Jason Staten. Ele é um assassino, parece o cara perfeito. Até que, né, se você colocar ele numa missão furtiva, pode dar ruim, porque o cara sofre de soluço descontrolável, meu. Mas não se preocupe tanto também, tá? Você tem muitas habilidades, muitos gadgets que você pode desbloquear. Como, por exemplo, o drone de mísseis, o traje invisível e a aranha mecânica. É, eu disse aranha mecânica. Então é isso. Essa é a sua equipe, feita do jeitinho que você gosta, tá? Recrute pessoas hábeis, a galera que manda bem mesmo. Desde pessoas estranhas a vovós, vovôs. Ninguém tá aqui pra julgar, tá? Pega todo mundo e salve a sua cidade. Porque sim, Londres precisa de você e está chamando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.